Primeiro a gente tem que fechar aqui o Roxy, como é que é o projeto do Roxy, do cinema Roxy. O Roxy, pra quem não sabe aqui, que tá vendo a gente, o Roxy foi um cinema tradicional no Rio de Janeiro, em Copacabana, que o nosso querido Arcioli, esse pequeno empresário que é dono do Rio de Janeiro... Que faliu, ia fechar, né? Que ia falir o Roxy, e ele falou assim, ah, o cinema vai falir, que eu vou fazer uma casa de show. Uma casa de show. Onde vai ter jantar, tipo na França, né? Tô ligado, tô ligado. Ô pessoal, eu vou falar pra audiência, eu vou tentar terminar antes do café da manhã, tá? Vai terminar agora, vai terminar agora. Mas o Roxy é o seguinte, gente. 11 horas, tem que terminar. Eu acho que é legal falar aqui do Roxy, que é um projeto realmente espetacular. Eu tô muito envolvido, muito empolgado com esse projeto. Tá lindo mesmo. Que é, o Rio de Janeiro hoje recebe 13 milhões de turistas por ano. O turista hoje fica em média 4 noites na cidade, e não tem o que fazer. Literalmente, o turista não tem, não tem um programa pra família. O turista vai pra Praia de Copacabana ou vai pra Lapa? No passado, o Rio de Janeiro já teve o Scala, o Oba-Oba, que você foi sócio. O Oba-Oba, que eu fui sócio do Sargentelli, o Plataforma e inúmeras outras casas. Você vai pra Nova York, você tem a Broadway, você vai pra Paris, você tem o Seu Hortango, que é um espetáculo. Tem outros, mano. Você vai pra Paris, você tem o Moulin Rouge, o Crazy Ross, o Lido. Então, toda a capital turística do mundo que se preza, tem uma casa para turistas. Basicamente, aquela casa que você consegue, que o público consegue conhecer um pouco mais da cultura do país. E a especulação imobiliária, onde era o Plataforma virou um prédio, onde era o Oba-Oba virou um prédio. Enfim, hoje, não tem mais casas turísticas no Brasil. Não é só no Rio. Só que a gente tem que lembrar que o Rio é a porta de entrada para o turismo internacional. O Rio é a porta de entrada para o turismo nacional. A gente só precisa, realmente, que o Galeão volte a ter o seu protagonismo, receber os voos. Não, que hoje são todos lá, se Deus quiser, porque aí vira um grande hub. Mas eu quero falar só do Roxy. Então, o Roxy, como aconteceu em todos os... Copacabana, tinham 17 salas de cinema. O próprio Condor e Bruni Copacabana, que era do Grupo Severino Ribeiro, hoje é uma body tech. O Cinema 1 fechou, virou supermercado, supermarket. 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 O Rian fechou. Todos os grandes cinemas fecharam. Porque é uma tendência natural que os cinemas passaram para os shoppings, né? O público de rua hoje, você não vai, é questão de segurança, estacionamento e tudo mais. E, infelizmente, o Roxy era o último cinema de rua que ainda existia. Ele foi inaugurado em 1937. Sem dúvida, foi o cinema mais importante do país. Por ali, aconteceram as maiores estreias do cinema no Brasil. É mesmo. Uma arquitetura linda. Uma arquitetura espetacular, tombada pelo patrimônio histórico do Rio de Janeiro. Olha só. Então, conclusão. Com a pandemia, o Grupo Severino Ribeiro resolveu descontinuar o cinema, que o projeto original era uma única sala para 1.800 pessoas. E, nos anos 90, eles transformaram o cinema, dividiram em três salas de cinema. Há duas salas embaixo e uma sala em cima. Nunca funcionou, porque o público, a operação era deficitária. O Grupo Severino Ribeiro veio sustentando essa operação desde sempre. E, com a pandemia, fechou de vez. Por sua vez, depois que teve aquela minha conversa com o Urquiza, que eu resolvi voltar com tudo. O Urquiza é teu sócio, né? Meu sócio. É meu sócio na body tech. Ele falou pra você, vai curtir. Vai, calma. Ele vai curtir. Ele tá apavorado. Ele só fala assim, você é doido pra caramba. Eu mando os vídeos da obra do Roxy, ele, caramba, tu é doido pra caramba. Aí, conclusão, um dos projetos que eu resolvi era, realmente, criar um equipamento importante pra toda a família, vai ser a criança a partir de 12 anos, pra toda a família na cidade do Rio de Janeiro. E aí, um dia, eu fiquei procurando, onde eu peguei a minha scooter e falei, eu tenho que procurar Copacabana num lugar. Até que eu parei na Bolívar Esquina. Aí, eu vejo o cinema ali. Como eu já tinha relação com o Grupo Severino Ribeiro, por causa... Eu tenho várias body techs em antigas salas de cinema. Eu ligo pra ele bem calmo. E o Roxy? Cara, a gente tá fechando agora com um supermercado. Ia virar um supermercado. Olha só. Já tem um Zona Sul na outra esquina. Eu falei, você não vai alugar pro supermercado. É um crime até, cara. Eu quero fazer uma casa de shows. Conversei com ele no dia seguinte, eu fechei. Aluguei o espaço. E a gente vai fazer uma casa de... Trouxe pra dirigir o espetáculo. Criar todo o espetáculo. Nada, ninguém menos que nosso Abel Gomes. Pra quem não conhece o Abel, é o que foi... Ele que fez a abertura e o encerramento das Olimpíadas do Rio. Quer dizer, ninguém se lembra sequer que o Brasil ganhou a medalha de ouro de futebol. Mas todo mundo se lembra daquela... A festa foi linda, a Gisele andando. Aquela foi uma das aberturas mais lindas de todas as Olimpíadas. O mesmo Abel ficou em segundo lugar das Olimpíadas do Japão. Perdeu pra uma empresa japonesa. Então eu não preciso dizer quem é o Abel. Eu trouxe o Abel pra criar um grande espetáculo. Esse espetáculo vai ser um passeio pelas cinco regiões do Brasil. Obviamente, muito intenso em cima do Rio de Janeiro. Que você vem pelo Rio... A tela é um... Vai ser um espetáculo imersivo. Vai ser um dinner show. É uma casa. Que você janta com música ao vivo. Só tocando bossa nova. De sete às nove. E às nove e meia começa um espetáculo. Com setenta figurantes em cena. Entre bailarinos. Entre bailarinas. De bailarinos, músicos e etc. Não são figurantes. São atores. São atores e tal. O cenário é um painel de LED. Que deve ter quarenta metros com dez de altura. E eu levo o público. Vai ser o palco do abraço. Ele é abraçado com uma câmera meio Google. Então eu saio pelo Rio de Janeiro. Vou parar na Amazônia. Entro em Parintins. O Bumba, meu boi, o vermelho contra o azul. Vou pra Olinda, o Frevo. Caio na Bahia. Bahia de Todos os Santos. Elevador Lacerda. Eu subo naquele telão. Você tá subindo o Pelourinho. De repente desce o Holodum. Sai do palco o Holodum e atravessa pela plateia. Tudo vai ter no Rocks. Tudo no Rocks. É o espetáculo. Vou pro sul. Vou pro centro-oeste com a música sertaneja. Aí eu termino o espetáculo no Rio de Janeiro. Entrando na Rocinha, pelas velas da Rocinha. E o elenco todo com o street dance, o funk e tal. E termina, obviamente, na Praça da Poteose. Então vai ser um espetáculo muito rico. É incrível essa ideia. Quando vai estrear isso? Vai estrear em março do ano que vem. E o mais importante é a casa. Eu trouxe como parceiro o Sérgio Dias e a Ana Lúcia Jucá, que é um urbanista, um arquiteto importante da cidade. E a gente contratou um restaurador. A gente não está reformando, a gente está restaurando o imóvel a 1937. As pessoas, tem algumas pessoas que criticam, que ali é meu cinema, esquece. Aquilo é um ambiente, aquilo acabou. Gente, aquilo ali o cara vai chegar e vai ver uma abóboda que foi criada em 1937. Aquela escadaria toda restaurada, o piso todo restaurado. Vai ser maravilhoso. E o Rio precisa disso, né, cara? O Rio precisa disso. E vai ser a casa de shows do Brasil, não é? Do Rio de Janeiro. Então é um projeto que eu estou extremamente envolvido, empolgado, importante para a cidade, importante para a Copacabana, importante para a economia da cidade. Então, sem sombra de dúvida, esse projeto vai ser um... Sua menina dos olhos do momento, né? É um projeto muito bacana. Quantos lugares tem lá? Vão ser 920 lugares. Porra, quase mil pessoas. Houve uma máquina de fazer negócio. É...